Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim bater papo de novo, porque eu tô adorando isso, de ficar falando aqui com vocês. É mais fácil, mais prático, eu adoro falar, então tá super combinando comigo. Como eu falei com vocês no vídeo 50 fatos sobre mim, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no box de informações. Como eu falei nesse vídeo, faz mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, que eu descobri a minha intolerância a glúten. E como eu também falei nesse vídeo, eu era uma pessoa viciada em fast food, em McDonald's, em comida gorda, digamos assim. Então eu vou contar pra vocês toda essa minha mudança alimentar e como virou a minha relação com a comida depois que eu cortei o glúten. Sempre tem que começar do começo, acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou ter que contar todos os processos. Primeiro eu vou contar pra vocês como era a minha alimentação antes disso. Eu sempre fui uma pessoa magra, desde pequenininha, o que por um lado é bom, por outro não é muito bom, porque eu sempre comi muita besteira, porque como eu não engordava, eu nunca me preocupei com a alimentação. Mesmo depois da adolescência, eu continuei comendo muita besteira. McDonald's pra mim 3 vezes na semana era o mínimo. Só que as pessoas ligam muito a magreza a ser saudável, só que eu não era uma pessoa saudável, eu era aquelas magras falsas, sabe? Magra falsiane. Porque eu era magrinha, mas eu tinha aquela barriguinha, eu era flácida, eu não tinha uma alimentação saudável, eu vivia cansada, eu não conseguia fazer exercício, eu me cansava rápido. É uma coisa que as pessoas não podem ligar a magreza a ser saudável, e sim a alimentação em si. E gente, juro, eu falar uma frase dessa, eu nunca me imaginei falando isso. O que acontece? Eu também fui sempre contra, eu tinha esse preconceito, comida sem glúten. Pra mim era uma coisa que, queira ou não, virou um pouco de modinha, e foi isso que fez as pessoas terem esse preconceito, e eu era uma dessas pessoas que tinha muito preconceito. Desde adolescente, novinha, eu sempre tive muito problema de infecção de garganta, dor de garganta, febre. E quando eu comecei a ficar adolescente, um pouco mais velha, essa infecção começou a aumentar e eu comecei a ter muita infecção urinária também. Chegou a subir algumas vezes pro rim, e eu fiquei internada. Minha saúde, então, assim, a gente pode falar que ela era péssima. Até que, mais ou menos, no começo do ano passado, eu comecei a ir pro hospital, ficar internada, tipo, mês sim, mês não, com algum tipo de infecção. Isso são sintomas que seu corpo tá te avisando que você tá fazendo alguma coisa errada. Só que muitas vezes a gente não dá ouvido, e eu não dei ouvido. E o que aconteceu? Além da infecção, eu comecei a ter muitas dores no corpo. Gente, era dor na junta, e tipo assim, doía muito. Era uma dor insuportável, vocês não têm ideia. Pra dormir, eu precisava tomar o analgésico pra conseguir dormir, e durante o dia eu precisava tomar o analgésico pra conseguir fazer as coisas. Eu tratei sempre a minha fãs inteira com medicamentos homeopáticos. Eu frequentava uma clínica homeopática. Depois que a gente foi ficando velha, a gente vai esquecendo essas coisas. E aí eu nunca mais fui lá. Foi aí que alguém falou assim, olha, o que você acha da gente no seu médico? Vê com ele o que que tá acontecendo com você. Eu cheguei lá e contei os meus sintomas de infecção e meus sintomas de dores no corpo. Foi aí que ele me perguntou o que mais eu sentia. E eu falei que era só isso. Que pra mim já era muita coisa. Foi aí que eu comentei com ele coisas que eu tive minha vida inteira. Que foi enxaqueca, enjoo de manhã. Eu não podia acordar e tomar um café da manhã, tomar um copo d'água se eu tivesse com sede. Porque, gente, juro, eu ficava muito enjoada. Eu vomitava real. Tipo, eu passava mal. Isso foi uma coisa que eu tive a vida inteira e eu já era super acostumada. Eu comentei com ele também das minhas dores de cabeça, que eu tive a vida inteira enxaqueca. Quando ele viu meus exames, eu tava muito infeccionada. Tipo, muita infecção. Assim, em tudo quanto é lugar. Só que o que acontece? A antiga minha mãe tava me gritando. Ela grita bastante. Às vezes, aí ela grita no paciência comigo. Na família de italiano, todo mundo fala alto, né? Eles tão falando alto, alto. Parece que é uma briga, mas tipo, eles tão conversando normalmente. Foi aí que ele virou e falou assim, eu vou solicitar esse exame, mas nesse período eu já quero que você corte o glúten. Saí de lá revoltada, gente. Falei pra minha mãe, a gente pagou, a gente veio aqui, perdi meu tempo. Ele foi lá pra cortar o glúten. Tipo, duvido que seja isso, sabe? O glúten tá me causando toda essa dor no corpo. Eu fiz o exame e realmente, assim, ele acertou. Não me deu, assim, diferença em nada. Todos os alimentos estavam certinhos. Eu não tinha nenhuma intoxicação, uma alergia, intolerância. Mas todos os alimentos dentro da categoria do glúten, eu tinha intolerância. Não era o nível máximo que chega a ser uma alergia, mas era uma intolerância. Era um alimento que eu consumia e que fazia mal pro meu corpo. Foi aí que eu cortei o glúten. Gente, eu não vou mentir pra vocês. O primeiro mês, pelo menos, ou talvez os primeiros três meses tenham sido os mais difíceis. Mas o pior de tudo é a primeira semana. Gente, o glúten é assim. Eu acho que deve ser que nem você desintoxicar de uma droga, de um vício. Foi muito difícil a primeira semana. Eu fiquei muito irritada. Eu fiquei nervosa, ansiosa. Eu tinha mudanças de humor, assim, bruscas. Eu sonhava com crosser. Eu passando manteiga, derretendo e eu comendo crosser. Pra mim, o mais difícil no começo foi a vida social. Eu nunca gostei de comida, por exemplo, salada. Eu sempre gostei de comer, tipo, uma macarronada. Eu ia em todo restaurante e pedia macarronada. Eu era viciada em macarronada. Essa parte social, no começo, foi o mais difícil pra mim. Pra eu sair, ter que escolher alguma coisa no restaurante. E quando tinha coisa que eu tinha dúvida, porque eu ainda tava entendendo o que que tinha glúten, o que que não tinha, eu tinha que perguntar pro garçom. E sempre era aquela cara feia. Olha, eu não sei se tem glúten. Ró muito esse preconceito. E esse começo foi o mais difícil pra mim. Esse médico falou pra mim. A partir de agora, você tem escolhas. Você sabe o que te faz mal. Você sabe as consequências. E a sua escolha é comer. Comer. É a sua escolha decidir se você vai comer esse alimento ou se você não vai comer. O que acontece? Em muitos momentos, mais no começo, eu falava, ah, hoje eu vou comer. Eu vou ficar com um pouquinho de dor de garganta. Só comecei a perceber que eu ficava mal realmente. Tinha que tomar remédio, antibiótico, coisas que não são boas pro nosso corpo. Então, hoje em dia, eu evito ao máximo. Tipo assim, só se eu vou viajar e tô num lugar que não tem mais nada, eu como. Mas eu comecei a tentar comer salada quando não tem outra opção. Eu vou na casa de alguém, tem tipo uma saladinha e uma carne, eu como isso. Apesar de eu não gostar de salada, eu estou aprendendo a gostar de salada. Então, nessa parte social, hoje em dia eu consigo me virar super bem. E cada vez mais, os restaurantes têm opções sem glúten, gente. Como a minha intolerância é um nível, assim, não tão alto, eu não tenho esse problema de contaminação cruzada. O que seria a contaminação cruzada? A contaminação cruzada, vou repetir pela terceira vez, Nada mais é do que você fazer um alimento sem glúten no mesmo ambiente que foi feito alimentos com glúten. Quem tem uma alergia ao glúten, isso faz muito mal. Mas eu fui uma nutricionista, conversei, e no meu caso, o meu problema é ingerir o glúten. Tem também muitos alimentos que no começo eu lia, contém glúten. Eu não comia. Por quê? Todos os alimentos que podem ter algum tipo de contaminação cruzada, é obrigada a ter, contém glúten na caixa. Mesmo o alimento não contendo glúten. Então, o que eu aprendi a fazer? Gente, uma coisa que eu nunca fiz, eu achava, assim, insuportável quem ficava do meu lado lendo rótulo, lendo calorias, lendo um monte de coisa, e agora eu sou a louca do rock. E o que acontece? Eu sempre preciso ler os componentes do alimento. Tipo, se ele não tem nenhum tipo de ingrediente que tenha glúten. Por exemplo, cevada, centeio, malte, aveia, que são todos alimentos que contêm glúten. E muita gente confunde integral em ser sem glúten, entendeu? Já veio gente me oferecer, tipo, ah, eu faço bônus sem glúten, come. E eu pergunto o que faz e faz com farinha integral. Gente, farinha integral tem glúten. Tem que ser farinha sem glúten, não farinha integral. Uma coisa que eu sou viciada é chocolate. E, gente, tem muito chocolate que tem glúten. Por exemplo, eu não posso tomar de manhã Todd nem Nescau, porque os dois têm glúten. Porque eles colocam malte na receita e malte sem glúten. Eu era uma pessoa que eu era muito preconceituosa com isso do glúten. Eu era aquela que sentava na mesa, sabe? Na mesa do lado, eu escutava a mocinha falando assim... Oi, por favor, eu gostaria de pedir escolhimento aqui no cardápio e não tem glúten. E eu era a pessoa da mesa do lado que fazia assim... Nossa, pelo amor de Deus, sabe? Não quer comer não sai de casa. Eu era esse tipo de pessoa com muito preconceito. Porque, realmente, o glúten virou muita modinha. Muita gente corta o glúten sem realmente precisar e sem realmente ter essa intolerância. E aí rola esse preconceito. E, gente, quando eu estive do outro lado, foi muito difícil. É muito chato as pessoas te oferecerem coisa e você falar assim... Não posso só um pedacinho. Ai, um pedacinho vai fazer mal. Ai, você é tão magrinha. Por que você não come? Gente, eu não posso comer e tem um milhão de pessoas que não podem comer. E a gente precisa respeitar isso. E as pessoas que não precisam parar de comer... Óbvio, você quer diminuir na sua dieta. Não tem problema, mas eu acho que assim... A gente não pode ter exageros. E se você não tem uma alergia e julga quem tem... Acho que tá na hora de você repensar isso. Bom, mas como é que foi a minha vida pós-glúten? Eu era uma pessoa que ficava muito doente, como eu falei. E eu nunca mais fiquei doente. Tipo, vamos falar nunca mais. Mas assim, eu não fico mais. Porque quando eu comia algo que me fazia mal, minha imunidade caía muito. Era isso que acontecia. Eu ficava com baixa imunidade e eu pegava qualquer doente, qualquer gripe, qualquer resfriado. Agora que eu tô, tipo, me alimentando cada vez melhor, não topando algo que me faz mal... Gente, eu não fico doente. Dor de garganta nunca mais. E agora, tipo, vem aquela pergunta que todo mundo faz. Cortar o glúten emagrece? Bom, eu vou falar pra vocês da minha experiência, tá? Sinceramente, não emagrece. Se você quer fazer uma dieta de cortar o carboidrato, beleza. Eu emagreci 5 quilos. E óbvio, eu emagreci 5 quilos porque eu mudei radicalmente a minha alimentação. Gente, eu comia, tipo, de lanchinho da tarde, ou um Burger King, ou um misto quente da padaria. Então, eu comia coisas muito gordurosas, eu só comia frango empanado. Eu não comia frango sem ser empanado. Eu emagreci porque eu mudei radicalmente a minha alimentação, entendeu? Eu comecei a comer coisas mais saudáveis, mas não necessariamente você vai cortar o glúten e você vai emagrecer. Pode ser que você dê uma desinchada, pode ser que você, por cortar o glúten, aconteça que nem eu, que você mude sua alimentação. Mas se você já tem uma alimentação saudável, cortar o glúten, eu não vejo como uma diferença. Eu acho que você pode cortar por coisas mais integrais, naturais. E isso é uma outra coisa que eu queria falar. O meu paladar. O meu paladar, gente, mudou radicalmente. Vocês não fazem ideia. Eu era uma pessoa que tudo que eu experimentava sem açúcar, sem glúten, sem lactose, essas coisas naturebas, eu achava tudo sem gosto, ruim. Como eu acabei mudando um pouco a alimentação pelo glúten, eu tentei ter uma alimentação mais saudável. Então, eu diminuía o sal, eu diminuía um pouco o açúcar, que ainda é a coisa mais difícil pra mim, porque eu amo doce, eu amo chocolate. Tentei diminuir as coisas mais gordurosas. Como eu acabei vendo esse retorno de eu tirar algo que me fazia mal, eu comecei a buscar uma alimentação mais saudável. O que juntou tanto na parte de eu acabar emagrecendo, como também na parte de eu ser mais saudável, de eu acordar mais disposta, de eu ficar menos cansada. Realmente, gente, eu não acreditava em nada disso. E agora, eu vejo como realmente você comer bem, você tem uma vida melhor, você tem mais pique, você tem mais disposição. Então, meu paladar mudou radicalmente. Eu odiava a salada, eu não amo, mas eu como e já sinto um gosto mais gostoso. Hoje em dia, tudo que as pessoas cozinham, eu imprimo muito sal, eu sinto muito fácil. Eu era a louca do sal. Gente, se eu conseguir, você consegue. Porque a gente poderia falar que eu sou uma ex-viciada em fast food, uma ex-viciada em gordices. Então, tipo, o meu paladar era o mais gordo possível. E, tipo assim, se eu conseguir, se eu hoje em dia como as coisas e acho gostoso, eu falo pra assim, qualquer um pode. Outra consequência é que, assim, o meu humor mudou muito. Muitas coisas mudaram no meu organismo. Além de eu não ficar mais doente, eu não tenho mais as minhas enxaquecas, meus enjôos. Eu era uma pessoa que era totalmente contra, que não acreditava, que achava que era uma conspiração da sociedade pra vender alimentos mais caros e ganharem dinheiro. Eu percebi todos os benefícios da gente conhecer o nosso corpo. Não da gente cortar o glúten, porque foi o que eu falei, não precisa ser radical. Mas a gente conhecer o nosso corpo, respeitar as limitações de cada organismo e de comer o que te faz bem. A gente não viver em função de, tipo, comer coisas que é gostosas, mas não faz bem pro nosso corpo. Então, assim, eu não vou falar pra vocês que eu não como besteira, gente, eu como muita besteira ainda. Eu pego um pote de Nutella e devoro, assim, assistindo Netflix no domingo, um pote inteiro de Nutella. Amo Nutella. Juro, gente, depois eu posso ensinar umas dicas de receitas gostosas com Nutella, que por mim eu colocaria Nutella em tudo, até numa coxinha. Não, numa coxinha fica estranho, mas até numa coxinha. Então, cheguei a conclusão que a gente tem que viver uma vida sem exageros. Nem de mais, nem de menos. E é isso, como eu falei, eu quero fazer muito vídeo por aqui, então se vocês ficarem com mais alguma dúvida, se eu não falei tudo que eu tinha pra falar, vocês me falam. Deixem aqui nos comentários se vocês querem saber mais alguma coisa, se vocês querem dica de receita sem glúten, o que vocês querem saber um pouco mais desse universo do glúten, que eu posso compartilhar com vocês, porque às vezes é um assunto meio chato pra ficar falando. Mas como tem gente que tem dúvida, eu achei legal falar. E é isso aí, tá ótimo. E chega. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês, por favor, se inscrevam aqui nesse canal, porque eu deixo aqui essa bolinha, facinho. É só clicar, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo. Aqui embaixo tem as redes sociais e o blog. E, gente, deixa nos comentários o que vocês querem, o que vocês não querem. E é isso aí, até o próximo vídeo. Beijo, acabou. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.